Aki espeite anô, e vai graga de li, é um caçê, ele culdaço cujo um cudo é gragi li, Adi, andi, evropa, andi, gachariza, amor, oca. Vigilava, e noro Fina bis cana, neste caminha O 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 a toca bê se levou gata, somo pelo caminha todou Amém. Amém. Amém.